Oi meus amores, esse é mais vídeo para o nosso canal. Gente, dessa vez eu tô trazendo um vídeo para vocês. Tava ansiosa, mas já não tinha dado para fazer porque eu ia precisar do auxílio do meu esposo e por conta do trabalho dele nunca dava certo. Mas hoje a gente vai iniciar a colocação da placa 3D. Mas antes de eu estar mostrando aqui para vocês, eu já peço para vocês deixar aí muito like, se inscrever no canal, compartilhar, ativar o sininho para receber notificações toda vez que sair vídeo aqui no canal. Também a gente nos siga aqui no Instagram, Liliane Teixeira 14. E você que está chegando agora, seja bem-vindo, sinta-se abraçado por nós. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando agora o início da colocação da placa 3D. Sim gente, como eu falei para vocês, é nessa parede aqui que a gente vai colocar. Aí eu vou estar mostrando para vocês o início agora, a gente colocando. Vamos tirar agora o painel, vamos tirar aqui a raque para dar início. Aqui de longe para vocês terem uma noção, vai ficar aqui nessa parede, vou estar tirando aqui tudo para estar fazendo a colocação da placa 3D. Gente, eu estou pensando sinceramente de fazer logo nessa parede aqui toda, da cozinha também, aqui da copa onde vai ficar a mesa. Aí eu vou ver aí de acordo com o que eu for colocando essa, se eu vou fazer mesmo ou não. Aí vocês vão estar acompanhando aí comigo passo a passo. Aí agora vamos iniciar o vídeo. Tchau, tchau. Gente, a gente vai tirar, descer aquelas tomadas ali e deixar tudo... Ela desceu, quero ela mais baixa, quero ficar o alto, ficou de trás do painel. E nós vamos embutir os fios para ficar por trás da raque e por trás do painel para não aparecer aquelas fiações que fica feia aparecendo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 Gente, como eu falei pra vocês, agora nós fizemos a parte de embutir, as tomadas, né, de descer elas, colocar ela mais baixo e o próximo vídeo já é colocando as pra cá 3D. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.